Inicialmente, eu queria muito agradecer o convite, a sua proposta muito bacana, muito interessante, então eu me sinto muito honrada de estar participando desse trabalho. Eu me chamo Márcia, eu sou médica infectologista, eu atuo em controle de infecção há alguns anos, e nesse tempo de atuação, eu passei por várias instituições de saúde e constituindo a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, algumas vezes como consultora de algumas comissões. E antibiótico, para mim, é um tema fascinante. No entanto, é muito difícil você dar uma aula sobre antibióticos, então assim, é um desafio, porque o antibiótico a gente aprende na beira do leito, então é você olhar aquele paciente, ver o que está acontecendo, onde está o sítio de infecção, que drogas eu disponho, individualizar a terapêutica e estudar muito sobre o paciente. Esse tema, que é a classificação dos antibióticos, incluindo o mecanismo de resistência e uso clínico, eu preferi colocá-los, a colocar dentro do tema, algumas situações clínicas, porque eu acho que vocês aproveitariam mais. Então, eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, e espero que vocês curtam bastante. Ok? O tema de hoje será a classificação e uso clínico dos antibióticos e mecanismo de ação de resistência microbiana. O desenvolvimento dos antimicrobianos e sua entrada no tratamento das infecções causou um enorme impacto no desfecho dos pacientes portadores de doenças infecciosas. Passamos a sobreviver às endocardites, às pneumonias, entre outras infecções bacterianas. Possivelmente, é deste impacto que os antimicrobianos tornaram-se verdadeiros mitos. Passamos a acreditar que tudo que eles, tudo eles poderiam resolver. E sabemos que não é bem assim. Junto ao desenvolvimento destas drogas, passamos a conhecer melhor os mecanismos de resistência das bactérias. É preciso usá-lo bem, racionalmente, para que possamos manter um bom desfecho das infecções. A prova disso, de quanto é importante mantermos um bom uso dos antimicrobianos, é que se vocês observarem, assim que é lançado um antimicrobiano, ao mesmo tempo, você quase que junto, você já identifica o mecanismo de resistência às drogas. Então, por exemplo, no caso das surfas, que foram lançadas em 1936, em 1942, nós já tínhamos, então, identificado esse mecanismo de resistência. Os carbapenemas, em 1985, já em 1987, já sabíamos que é da resistência a estas drogas. Além disso, temos que levar em consideração também que alguns antibióticos são descobertos e até chegar no Brasil, a gente leva aí alguns anos, como, por exemplo, foi no caso o lançamento da linha exolida. Então, além de ter esse tempo para que seja descoberta, as bactérias já expressam essa resistência a eles, e ainda temos um tempo para eles se tornarem, estarem no mercado. E a gente passou aí um grande período sem lançamentos de drogas novas no Brasil, então, por exemplo, aqui a gente observa a data de publicação das primeiras bulas dos últimos antibióticos que chegaram no mercado, então, por exemplo, a Cefepima, o Ertapenem, em 2013, e as drogas mais recentemente lançadas aqui para a gente, que é a Cectolosana, Tazobactam, e a Cectazidima, Avibactam, em 2018. E, por causa disso, em 2017, a OMS publicou uma lista de bactérias que necessitam de novos antibióticos. Então, já são em situações extremas, onde, em algumas situações clínicas, nós não temos tratamento específico. Então, por exemplo, a prioridade 1, crítica, é tratamento de acinetobacta e baumana e resistente a carbapenema. Tratamento de pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenema, que são cepas, na maioria das vezes, produtoras de uma beta-lactamase chamada metalo-beta-lactamase. Para ter um exemplo bem prático aqui para a gente agora, são exentrobactérias resistentes a carbapenemas. Então, por exemplo, essa droga nova que foi lançada, que é a Ceptazidima, Avibactam, ela atua em algumas enterobactérias, aquelas que produzem KPC. Quer dizer, o mecanismo de resistência ao carbapenema é a produção de KPC. Mas quando, por exemplo, uma enterobactéria produz uma metalo-beta-lactamase, essa droga não atuará. E assim como vocês podem observar, temos outros exemplos nesse slide, que são as prioridades altas e médias. E quando a gente fala de controle da resistência microbiana dos antibióticos, a gente tem que pensar em várias coisas. Então, para se atingir o sucesso, a gente precisa de uma educação do usuário e do prescritor, da importância de prescrever bem. Nós precisamos de um controle de uso de prescrição, que são os grupos gestores de antimicrobianos, os stewardship. Precisamos também de ações governamentais para que estimulem e façam a vigilância do uso adequado, venda destas drogas, principalmente quando a gente fala no uso dos antimicrobianos para animais. A gente tem que ter um laboração de microbiologia clínica que nos forneça resultados precisos, rápidos e que principalmente nos ajude a identificar o mecanismo de resistência. Porque hoje, você olhando apenas um antibiograma, a gente às vezes não consegue identificar o que está acontecendo ali dentro daquela bactéria. E aí, sabendo desse mecanismo, a gente vai poder usar a melhor droga. E não existe bom uso de antibióticos, não existe um bom controle de multiresistência se não ocorrer boas práticas de controle de infecção. Então, nós vamos ver no decorrer dessa aula que não só a disseminação de resistência ocorre pelo uso do antibiótico, mas principalmente por mais práticas de controle de infecção. Então, essa bactéria, ela pode ser levada a vários, essa bactéria com perfil maior de resistência, ela pode ser levada a outros pacientes, fazendo então a disseminação desse mecanismo. e finalizando um bom sistema de informática. Por quê? Porque, para a gente fazer um bom controle, a gente tem que ter muita ajuda na informática. A gente tem que saber quem está usando antibiótico, qual é a dose que está, qual é o dia que está do antibiótico, porque senão fica um trabalho hercúleo para o grupo que está trabalhando nesse controle, no controle desse uso. Então, a informática, ela é muito importante para facilitar a vida desse grupo gestor. Então, gente, quando a gente pensa nisso tudo, na velocidade da indústria farmacêutica, que é menor do que a velocidade de expressão de mecanismo de resistência, quando a gente pensa na importância de usar bem essas drogas, por quê? Que a população corre o risco de entrar novamente numa era antes dos antibióticos. Ou seja, haverá um nível de resistência tão alto que a maioria ou parte das infecções pode ficar sem tratamento disponível. Então, imagina você evoluir por um aplicativo sensacional, mas a resposta vai ser antibiótico inexistente para tratar essa infecção. Vamos entrar, então, no tema propriamente dito, que é a classificação dos antibióticos. Existem vários tipos de classificação. Então, vamos falar inicialmente da classificação quanto à sua origem. Podem ser classificados em quimioterápicos, que são substâncias químicas produzidas por síntese laboratorial, que quando introduzido no organismo animal, age de maneira seletiva sobre o agente causador do processo infeccioso, sem causar efeito nocivo sobre o hospedeiro. E os antibióticos, que o nome ficou universal, agora praticamente a gente chama tudo como antibiótico, que é uma substância química produzida por micro-organismo, ou os seus equivalentes sintéticos, que tem a capacidade de, em pequenas doses, inibir ou destruir mecanismos, destruir micro-organismos causadores de doenças. A outra classificação é a classe dos antibióticos de acordo com a sua estrutura química. Essa classificação é importante por quê? Porque substâncias do mesmo grupo apresentam, em geral, mecanismo de ação semelhante. Então, aqui a gente tem essa classificação, os beta-lactâmicos, que incluem penicilina, as cefalosporinas, carbapenemas, incluindo também os inibidores de beta-lactamases, como no caso o baquitão, o ácido clavulânico, quinolonas, aminoglicosídeos, sulfas, corafenicol, tetraciclina, enfim, todos os grupos que essa tabela aqui mostra para a gente. Só vou precisar acrescentar nessa tabela um polipeptídeo clássico, que são, para a gente exemplificar, a polimixina, que é um antibiótico que a gente tem precisado usar bastante por causa de mecanismo de resistência de algumas bactérias. Na classe dos lipopolipeptídeos, vamos incluir aqui, então, a adaptomicina, a tigiciclina, que está representando uma classe nova, que são as glicilciclinas, e as oxazolidinonas, que é representada pela linesolida, que é uma droga que a gente tem usado bastante para tratar as infecções por estafluauros multiresistentes. Bom, um, o outro efeito que eu acho o menos importante na classificação dos antibióticos é a classificação por efeito no microorganismo. Quando a gente fala que eles são bactericidas ou bacteriostático. Bactericida, quando causa alterações incompatíveis com a sobrevida bacteriana. E bacteriostáticos, inibem o crescimento sem provocar morte imediata. Então, quando você retira a droga, o efeito pode ser reversível. Por que isso não é tão importante? Por que? Sofrer um efeito outro, ou o efeito bactericida, ou o efeito bacteriostático, isso é muito relativo. vai depender da concentração atingida pela droga no meio da infecção. E depende também da sensibilidade do microorganismo à droga. Então, na verdade, qualquer antibiótico, ele pode ter um efeito ou outro sob um determinado germe, dependendo da concentração que ele consiga atingir no sítio da infecção. E a minha preferida, que é a classificação dos antibióticos quanto ao aspecto de ação. Porque eu acho que nessa classificação, você já consegue, quando você pensa numa infecção, você já consegue encaixar qual seria o melhor antibiótico a ser utilizado. Então, a gente classifica atividade predominante em determinados grupos de bactérias. Então, por exemplo, sobre bactérias gram-positivas. Vamos falar um exemplo de bactérias gram-positivas, tá? Flococcus aureus. E aí você já tem aí as drogas que agem nesse grupo. Penicilina, vancomicina, teicoplanina, adaptomicina, linesolida. Claro, dependendo do mecanismo de resistência que essa bactéria apresente. Então, drogas que agem sobre bactérias gram-negativas. Aí já citamos polimixina, astreonam, ciprofloxacino, aminoglicosídeo, ertapenema. Drogas que agem sobre as duas, gram-positivas e gram-negativas. Então, céfalosporinas, penicilinas com inobidores de beta-lactamase, tigeciclina, carbapenemas, levofloxacina. Que são, que a gente diria que são drogas que têm um espectro mais amplo. E eu gosto de separar também, dentro dessa classificação, a atividade. Então, é muito importante a gente saber que drogas agem em pseudomonas aeruginosa. Por quê? Porque quando você pensa numa infecção, é importante você excluir se pseudomonas aeruginosa está incluída, pode estar incluída nessa etiologia. Porque aí você já direciona a sua escolha para um outro grupo de antibióticos. então, drogas que agem em pseudomonas aeruginosa. Ceftazidima, cefepima, ceftolosana com tazobactam, ceftazidima com avibactam, que são as duas drogas mais novas que nós comentamos, aminoglicosídeos, astreonam, meropenem, ipenem, ponemixina, cipro. E também é importante sabermos quais são as drogas que agem nos anaeróbios. Por quê? Sempre que possível, a gente deve poupar os anaeróbios. Porque você causa uma alteração maior na microbiota do nosso organismo. Então, essas drogas são as penicilinas com inibidores, tingeciclina, imipenem, meropenem, metonidazol, ertapenem. Você observa que tem algumas drogas que pertencem a dois grupos. Porque são drogas que tem um espectro maior de assalto. Quais são os princípios básicos para a prescrição dos antibióticos? Então, o que a gente precisa pensar antes quando você está diante de um paciente para escolher um antimicrobiano? Primeiro, história clínica detalhada, exame físico detalhado. Confirma uma infecção bacteriana? Quer dizer, a infecção bacteriana é confirmada ou de forma, ou você tem uma forte suspeita que sim? Sim. Realiza a coleta de material sempre que for possível. Por quê? de acordo com o sítio de infecção suspeito. Escolher um antibiótico de acordo com a gente e o sítio provável de infecção. O antibiótico escolhido, ele tem que agir bem na bactéria suspeita e concentrar no sítio provável de infecção. Então, não adianta você escolher um antibiótico excelente para aquela bactéria se ele não chega lá na infecção. Para quem estou prescrevendo o antibiótico? Então, a gente tem que saber qual é a história daquele paciente. Então, por exemplo, ele é uma pessoa com uso prévio de antibiótico? Porque, se sim, ele já tem uma possibilidade de ter um agente com o mecanismo de resistência mais diferenciado. Por quê? Porque já usou previamente alguns antibióticos. Ele tem uma infecção de infecção pelo mesmo motivo. Então, ele já tratou várias vezes aquele foco com vários antibióticos. Existe um foco drenável? Então, a gente sabe que só o antibiótico muitas vezes não vai resolver. A gente precisa drenar esse foco. O doente, ele tem uma presença de procedimento invasivo associado? Por quê? Nós sabemos que, por exemplo, quando o doente está sob ventilação mecânica, a chance da infecção ser por pseudomonas aeruginosa, ela aumenta. O paciente está internado, qual o setor, por quanto tempo? Então, sabemos que na terapia intensiva, onde você tem um número maior de pacientes mais graves, mais manipulados, mais expostos aos antibióticos, você vai ter uma chance de ter um microorganismo com uma capacidade, com um mecanismo, vai ter a possibilidade de ter uma bactéria com um mecanismo mais diferenciado de resistência. E sempre checar se aquela pessoa já isolou antes algum germe resistente, porque se ele isolou recentemente uma bactéria com perfil mais resistente, é possível que ele volte ainda a ter outra infecção por esse agente, por quê? Porque a microbiota dele ainda não se modificou. E outro dado, tem surto específico nesse setor? Por que isso? Porque quando você tem um determinado agente disseminado no setor, a chance daquela infecção que está acontecendo é maior de ser causada por esse agente. Então, é uma informação muito importante. E temos que prescrever na dose certa, respeitando a farmacodinâmica das drogas, temos que ter atenção aos idosos, porque os idosos, a função renal é muito importante, nos obesos, então, a dose que você faz com uma pessoa de 70 quilos não deve ser a mesma que você vai fazer para quem tem 150 quilos. E aos portadores de insuficiência renal, hepática e os alérgicos para ajustes da posologia. Temos que escolher a droga de menor espectro possível e de menos efeito adverso para aquele paciente, então, a prescrição precisa ser individualizada. Temos que checar as culturas para quê? Eu precisei iniciar o espectro alto, se eu isolei o germe de baixa com ótima sensibilidade, eu tenho que descalonar e sempre tratar pelo menor tempo possível. Bom, agora entraremos em resistência aos antibióticos. Vamos falar um pouquinho desse assunto, já que a gente comentou sobre a importância da resistência quando a gente escolhe um antimicrobiano. A resistência aos antibióticos é um fenômeno genético, relacionado à existência de genes contidos nos micro-organismos que codificam diferentes mecanismos que impedem a ação destas drogas. Esses mecanismos, eles podem ser natural, intrínseco, quando os genes de resistência, eles fazem parte do código genético do micro-organismo, ou então adquirido quando os genes estão normalmente no código genético do germe, né, que não estão, desculpa, que não estão normalmente presentes no código genético, mas podem ser a eles incorporados. Por isso que pode haver aquela troca de informação entre bactérias, né. Então, entre os mecanismos de resistência adquirida, temos as mutações cromossômicas, que podem ser provocadas, por exemplo, por subdose dos antimicrobianos, a resistência transferível, né, quando o gene é transferido de uma cepa a outra, e devemos lembrar também a resistência induzida, que seria a desrepressão de um mecanismo reprimido de resistência. A expansão da resistência, para vocês terem uma ideia de como eles são ligados, né, então a expansão da resistência coincide com a introdução e ampla utilização dos antimicrobianos na década de 60, agravando muito a partir de 1960. aqui que eu trouxe para vocês é, não vou ler tudo, mas é para vocês terem esse conteúdo, que é a resistência intrínseca que algumas bactérias apresentam, isso é importante porque, por exemplo, se você vê ali um antibiograma, por exemplo, vou pegar um aqui, citrobacter diversos, ele vem sensiva a cefalotina, então, por exemplo, não está correto esse antibiograma, então, esses mecanismos intrínsecos de resistência são importantes para a gente checar a coerência de antibiogramas, por quê? Porque se vem sensível a uma droga que normalmente ela não é sensível, intrinsecamente, a gente deve questionar para o microbiologista esse resultado. Bom, mas não é o antibiótico que causa resistência, então, assim, eu tenho antibiótico, ele é o causador, ele vai amplificar, por quê? Porque o papel dos antimicrobianos no aumento da resistência reside no seu papel selecionador, que a gente chama de pressão seletiva, ou indutor de cepas resistentes, e conta com as trocas de informação genética entre cepas. Então, vários exemplos demonstram que as características genéticas codificadoras de resistência aos antimicrobianos existiam muito antes do primeiro uso da penicilina, Então, vocês já devem ter ouvido falar de mecanismo que hoje a gente está presenciando muito, mas que já encontrou em algumas múmias, por exemplo. Então, é importante a gente ter essa noção. A gente usar antibiótico, a gente já está facilitando a resistência, não tem jeito. Agora, usar mal, sem indicação, a amplificação desse dano vai ser muito maior. E como que a gente define a resistência ou sensibilidade às drogas? Como que eu detecto a resistência às drogas? Então, através dos testes de sensibilidade ao antibiograma, que nós chamamos de TSA. Então, esses testes, eles avaliam o padrão de resposta da bactéria diante de concentrações pré-estabelecidas de antibióticos correlacionadas com níveis séricos atingindo após estas doses usuais em pacientes e condições de normalidade. Por isso, também, é importante a gente lembrar que, por exemplo, às vezes você tem no TSA um intermediário e, em algumas situações, você vai poder usar esse antibiótico, por exemplo, se ele concentra muito bem na urina. Então, a gente tem que lembrar que esse teste, o TSA, ele se refere a nível cérico da droga. E ele reflete duas variáveis, a droga e a bactéria. Então, na maior parte dos testes, não considera como exemplo o local da infecção. Apesar que nos documentos de padronização de sensibilidade, em algumas situações você já vê isso diferenciado. Por exemplo, no tratamento das meningites, já existe a sensibilidade necessária para tratar uma meningite. Bom, e como que a gente sabe se é sensível, resistente, como é que é essa padronização? Então, existem vários comitês que padronizam esses testes de sensibilidade que no Brasil a gente começou com o BRCAST e a partir dessas padronizações que a gente vai definir se são sensíveis ou não utilizando um ponto de corte. de corte. E aí E aí Obrigado.